Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, segunda temporada da aula 30. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a fazer a história de procedura de consultar filial por código. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, vou conectar. Então aqui na base de dados do professor Drauzio, dentro de programabilidade, história de procedura. Na aula passada nós criamos a procedura de filial para consultar por nome. Então nós conseguimos consultar por nome uma filial. Nessa aula de hoje eu vou mostrar como fazer a parte de consultar por código afilial. É uma procedura muito semelhante, muito parecida. O que vai mudar é só o nome da procedura e o where, que é o filtro onde eu vou selecionar pelo código ao invés de selecionar pelo nome. Então vamos começar essa nova procedura. Professor Drauzio, botão direito, new carry, vou criar uma nova consulta. Minimizar, aumentar o tamanho do zoom. Então eu quero criar, create, um procedimento, uma procedura, chamada USP filial consultar por código. S, begin e end. É o começo e o fim da procedura. O parâmetro de entrada, na aula passada, ele foi o nome, uma variável, um var chart 50, que era o nome. Nesse caso vai ser o int, vai ser o inteiro, porque nós vamos consultar as filiais pelo código dela. Então se eu for lá na tabela de filial, A filial, ela só tem o id da pessoa filial, que é um int. Então a gente tem que falar que esse parâmetro é um int. Depois, lembrando que a gente faz o join com a view de pessoa física e jurídica e traz o resto das informações. Então aqui eu posso pôr arroba id, arroba id pessoa filial. Vai ser um inteiro, um int. Então esse é o parâmetro de entrada. Esse cara que vem lá da aplicação .NET com o número dentro, pedindo para mim procurar esse número dentro do banco de dados e devolver essa filial. O corpo. O corpo, então, a primeira parte é idêntica à da aula passada. O select é o mesmo. É um select na tabela de filial, fazendo o join na view de pessoa física e jurídica. Então eu vou colar aqui o da aula passada. Então a da aula passada, igualzinho, mesma coisa. Selecionar. Quero selecionar, select quais campos. Então eu quero o id da pessoa filial, cpf, cnpj, nome, o tipo, se é físico, jurídica e descrição. From, da onde? Da tabela de filial. Coloquei um apelido, ó, esse s, quer dizer que eu estou apelidando. Para mim não vou usar essa palavra grande que é s filial, é chamada de fio. Aqui é o join, a junção. Vou fazer a ligação entre a tabela de filial e a view de pessoa física e jurídica. Lembrando que eu tenho aqui uma tabela de filial, que tem o id apenas. E aqui eu tenho a view, e dentro da view é composto por quatro tabelas. A de pessoa, pessoa física, pessoa jurídica e pessoa tipo. Tá? Então aqui eu tenho o id na view, que eu faço a ligação entre a filial e a view. E aí por esse id eu consigo entrar nessas tabelas e trazer o resto das informações. Então aqui está um apelido, ó. Eu falei que é essa view, que é a view chamada VW, pessoa física e jurídica. Como é que eu sei que é view, ó. Como eu tenho o hábito de pôr TBL em tabela e o VW, tá vendo? Pelas três letrinhas eu já consigo saber que o objeto dentro do nosso banco de dados, que é uma view. Apelidei ela de pass, tá vendo? Para não ficar usando esse nome grande, eu coloquei s pass, que é o apelido. Onde, quando eu faço a junção, quando eu uso o join, sempre que eu utilizo o join, eu tenho que colocar no meio do join essa palavrinha on, que é onde, e informar a ligação. Então aqui eu falei que na tabela de filial, que é essa tabela aqui, tem o campo ID da pessoa filial, e na tabela de pessoa, que é a view, tem o campo ID pessoa. E aí isso quer dizer que nas duas tabelas, esse campo tem que estar com o mesmo valor, tá, para juntar, para ocorrer a junção. Feito isso, pessoal, a única diferença entre essa aula e a aula passada é o where. Então vamos lá, vamos fazer o where, que é o filtro, onde a filial, o ponto ID da pessoa filial, for igual ao parâmetro de entrada que eu passei, que é esse arroba, e de pessoa filial, que é por onde vai entrar o número que eu quero localizar. E tá pronto o nosso where. Lembrando que se vocês quiserem dar uma testada, fazer uma simulaçãozinha, então grifa o select sem o where, grifa ele, dá um executar, Olha lá, ele tá funcionando. Eu trouxe aqui o resultado do select, ele vê que o select tá funcionando. Nesse caso do meu banco, eu só tenho uma filial que é o número 5, então essa proceder, se eu chamar passando o 5, ele vai achar. Se eu passar qualquer outro número, ele não vai achar. Vamos supor, se vocês quisessem fazer uma simulação, por exemplo, com o valor fixo aqui, poderia também. Ah, quero encontrar o 5 aqui, olha lá, vou colocar 5, vou grifar. 5, olha lá, tá vendo? 5 ele encontrou. Ah, deixa eu ver se tem o 4, olha. Coloca 4 aqui. Vou testar com o 4, para ver o que vai acontecer. Olha lá, ele traz também os campos, tá vendo? O select vem, só que não encontrou nenhum registro. O 4 não existe, então, tem um objeto vazio. Então dá para testar com números fixos também. Aí eu volto a minha variável. Dentro dela vai estar o número que eu passar lá da tela, quando eu estiver usando essa proceder. Feito, pessoal. Então tá pronto. Vamos executar. Vou vir aqui em execute, o F5. Executei. Comando executado com sucesso. Vou fechar minha proceder. Vou vir aqui ver se criou ela. Então aqui eu tenho as proceder. E notem, como sempre, ela não está aparecendo ainda. Vamos dar um botão direito aqui em procedures. E vamos na opção refresh, para atualizar. Apareceu aqui agora. A minha procedure é USP filial consultar por código. Vamos testar se ela está funcionando legal. Vamos criar uma nova query no professor Drauzio. Botão direito. Nova query para abrir uma consulta nova para escrever executando ela. Lembrando de apertar as teclas Ctrl Shift mais R. Vou apertar. Apertei. Ela atualiza aqui a memória do meu SQL Server Management Studio. Para trazer esses objetos novos que eu acabei de criar para a memória. Para me ajudar. E aí eu vou lá. Exec. Executar. A USP. Filial. Consultar por código. Espaço. Quando eu dou espaço, ela fala. Você tem que me passar aqui o ID da pessoa filial. Que é o inteiro. Então vamos passar o 1. Existe o 1? Não existe, né? Então tem que trazer vazio. Vamos executar. Olha lá. Ele trouxe aqui. Vazio. Não encontrou o 1. Ah, e o 2? Vamos ver o 2. 2. Executei. Olha. Também não trouxe nada. Lembra que o único que tem é o 5? Então vamos colocar o 5 aqui. 5. Executei. Aqui ele trouxe o registro. Como o banco de dados nosso, a chave primária lá na tabela de filial é o ID da pessoa filial. Essa procédura nunca vai devolver mais que um registro. Nunca. Por quê? Porque a chave primária não pode se repetir nunca. Então quando eu passar o número aqui, ou ele existe ou ele não existe. Não tem o perigo de vir dois registros. Se você fez da forma como eu mostrei, isso é garantido que não vai acontecer. Então está pronta a nossa procédure de consultar filial por código. Então para a aula que vem fica aí o desafio. O que eu vou fazer? Vou fazer a procédure de consultar fornecedor. Só que eu vou fazer numa procédure só, consultando por código e por nome. Então o fornecedor eu posso passar um ou outro. E para isso eu vou fazer de uma forma simples, que é um pouco mais fácil, que é usando um if. O if comum que vocês conhecem. Então quem quiser já tentar fazer essa procédure com essas duas opções de parâmetros por código e por nome, já faz. Na próxima aula nós vamos fazer essa procédure. E agora é para uma hora de julgar o processo que qualificou a sua dor. Então eu vou fazer essa procédure eu vou fazer essa procédure. E agora eu vou fazer essa procédure com essas duas opções de parâmetros. Eu vou fazer essa procédureビitação do jakiś burrito. Então eu vou fazer essa procédure.